Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo, vou ensinar para vocês como vocês podem postar um vídeo em HD no blog de vocês. Lembrando que esse blog eu estou ensinando aqui a partir do site www.blogger.com. Somente isso. Então, primeira coisa, você tem que escolher se esse vídeo vai ser uma postagem ou se ele vai estar em uma página do seu blog, ok? Se for uma postagem, você vem aqui em nova postagem na opção postagens e clica aqui e então seleciona o vídeo que vocês querem a partir desse ícone aqui que é um claquete, né? Você vem na opção inserir vídeo e depois vai escolher o vídeo, onde quer que ele esteja. Você procura o vídeo, clica em cima do vídeo, então ele vai começar a ser enviado para o seu blog e o segredo está todo aqui. Uma coisa que você tem que lembrar aqui, para que o vídeo apareça em HD é necessário que ele tenha sido salvo em HD. Então, a proporção mínima para você fazer um vídeo em HD tem que estar em 720 por 480. Então, nós chamamos de widescreen, ok? Que é a proporção de HD aí para largura e altura, beleza? do vídeo. Tem que estar assim, 720 por 480. O vídeo já foi enviado e eis que o segredo agora vai aparecer. Toda vez que um vídeo é enviado para o blogger, ele já coloca ele num tamanho pequeno, de pouca resolução. para isso, nós vamos na opção HTML que vai mostrar para a gente quais são as proporções desse vídeo que vai ser publicado. Percebam aqui que está 320 por 266. Nós vamos ter que mudar isso para a proporção que a gente já viu, que é 720 por 480. Então, nós vamos mudar esses números para que ele se transforme de pouca resolução para a resolução em HD. Vamos tirar essa parte da 320. vamos mudar para 720. Vamos colocar o 7. E para essa parte aqui que está 266, vamos colocar 480. Então, nós voltamos novamente na opção escrever. Perceba que o vídeo agora está maior. Ele era pequenininho, agora ficou maior. Ele ficou em HD, em widescreen. Então, quando ele for postado no seu blogger, quando você clicar aqui em publicar, ele vai aparecer em HD. Ok? Vamos publicar e ver como é que o vídeo ficou. Publicar. Opa! Já foi publicado. Aqui eu esqueci de colocar um nome para a minha nova postagem, ok? Então, por isso que aqui não apareceu nada. Mas se eu tivesse colocado um nome... Vou colocar um nome aqui, né? Vou botar aqui na mesma postagem que eu tinha salvado. Vou colocar aqui, ó. HD Teste. Vou atualizar. Aqui é HD Teste. Agora eu vou visualizar para ver se realmente está em HD, né? Precisa estar em HD. Então, eu vou aqui nas minhas postagens. Aqui, justamente na minha última postagem. o tamanho já está em 720x480 que é HD. Vou dar um play para me certificar. É só um vídeo teste. Vou esperar o blog carregar. E percebam que aqui, ó. O player já está mostrando que o vídeo está sendo reproduzido, ou que vai ser reproduzido em HD. Ok? Então, a partir daí, problema resolvido. Essa postagem vai estar em HD. E o interessante, esse vídeo está no seu blog. Né? No seu blog. Ele não está em qualquer... Em nenhum outro site do YouTube que você está colocando no seu blog. Ou seja, se aquele... Se esse vídeo for deletado do outro site, vai ser... Também vai ser deletado do seu blog. Não. Ele vai permanecer no seu blog. É... Somente se você mesmo deletar. Ou se a plataforma fala assim, ó. Esse vídeo não pode ser reproduzido por causa de direitos autorais, por exemplo. Aí, então, né? Vai sumir. É... Mas é um upload. É como se você estivesse colocando um vídeo no YouTube. Ok? Só que você vai colocar no seu blog. Se você quiser voltar para as configurações, né? Que é o player pequenininho, é só então mudar também os parâmetros. Vamos voltar aqui... Na nossa postagem. Vamos lá em HTML. E o que era? 480 vai virar... 266. E o que era? 720 vai virar 320. Aí, percebam que... Vindo em escrever... Player pequeno, pouca qualidade. Ok? Se eu dou um atualizar. Venho visualizar a postagem. Perceba que o player ficou pequeno, pouca qualidade. E não está mais em HD. Ou seja, você pode escolher qual a qualidade o seu vídeo vai aparecer no seu blog. Aqui, o interessante da videoaula é que você vai ter, né? Você quer em HD. Perceba que aqui não apareça mais aquela... A sigla de HD em vermelhinho. Porque o vídeo está com pouca qualidade. Beleza? Agora, vamos ver se fosse numa postagem... Numa postagem não, perdão. É, se fosse numa página. Aqui também os passos são os mesmos. Mas, para não ter dúvida, o cachorro é latino. Vamos fazer também no caso das páginas. Porque eu também tenho várias páginas, se vocês perceberem aqui no meu blog. Tiago Leonardo. Aqui, ó. Tudo isso aqui são páginas. Então, eu vou vir numa página aqui e vou mostrar para vocês como eu costumo fazer. Miss A. Miss A. Onde está você? Aqui. Miss A. Miss A. Aqui eu separei todos os artistas que eu faço versão, que eu faço versão, né? Em português, de músicas. É... De acordo com o nome. Percebam que aqui, ó. Todos os vídeos da Miss A, que é um grupo de K-Pop, estão com player pequenininho, pouca resolução. Vou dar um play aqui para vocês verem que o vídeo realmente tem muito pouca resolução e a imagem fica meio fosca. Aí é pouca resolução que ele tem. Até que a resolução não está tão ruim assim, porque o player está pequeno. Mas se o player estivesse muito grande e eu não tivesse mudado as resoluções, ele não ficaria numa resolução assim tão boa. Então, vamos lá no Miss A. Então, agora eu vou mudar. Eu vou para páginas. Aqui no cantinho. Vou procurar Miss A. Encontrei Miss A. Aqui. Venho em Editar. Vou vir em HTML. Percebam. Volto novamente aqui, ó. Porque é tudo pequenininho, tá vendo? Vou em HTML. Vou novamente mudar. 256 vai virar 480. 320 vai virar 720. Embaixo, da mesma forma, 320 vira 720. 266 vira 480. E assim, voltando aqui na opção Escrever, tudo ficou em HD. Vou dar um Atualizar. E agora na mesma página, aqui ó, que eu estava vendo. Eu vou atualizar essa página. E agora os vídeos que eram pequenininhos aparecem em tela cheia em HD. Vou dar um clique para que ele possa carregar e eu vou verificar se ele realmente está em HD. E tcharam! O vídeo em HD. Com uma resolução muito boa. Mas lembre que ele está com essa resolução porque ele também foi colocado no site, né? Ele foi renderizado em HD. Aqui já a marquinha de HD. E lembrando sempre que para ser em widescreen HD tem que estar em 720 por 480. Então pessoal, essa é a minha dica para vocês aí. Para vocês que querem postar vídeos no blog de vocês em HD. E é muito fácil, tá? Está recordando que para a página, quando você vai criar uma nova página, aqui ó. Nova página. As opções é a mesma para a postagem. Você vem em inserir um vídeo. Escolher o vídeo. E na hora que o vídeo está sendo enviado, né? Depois que você selecionou. Você já vem aqui em HTML e já faz toda a mudança. 720. 480. E o vídeo, enquanto está sendo carregado, já vai estar pré-determinado que vai ser em HD. E assim você vai poder compartilhar os seus vídeos em alta qualidade. Pessoal, beijão. Até a próxima vídeo aula. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Inscreva-se. Tchau.